É hora da gente saber agora como está o tempo, a vinheta do tempo hoje no ar. Como disse o João no começo do programa, Salvador ontem teve muita chuva e o pessoal ficou em alerta. A manchete que abre inclusive o nosso bloco de hoje é da revista Oeste. Chuvas intensas deixaram Salvador em alerta máximo. 14 sirenes acionadas ontem com muita inundação na capital. E vem mais chuva para hoje, a gente vai mostrar daqui a pouco no mapa como está Salvador e outros estados ali do Nordeste. Do globo, São Paulo, Minas e sul do Rio podem ter chuvas intensas e Bahia tem alerta de grande perigo. Inclusive, esse grande perigo a gente separou um mapa para a gente ter um pouco de ideia de como vão estar as chuvas pelo Brasil e as manchas de perigo. A gente começa com alerta vermelho na Bahia, previsão acima dos 100 milímetros, risco de transbordamento, de deslizamento, está vendo? Uma pequena manchinha vermelha lá em Salvador. O alerta amarelo é um perigo potencial sobre São Paulo, sul de Minas, sul do Rio, ventos de até 60 km por hora, tá? Também chega esse alerta amarelo no Norte, Centro-Oeste e Nordeste. E a gente tem um alerta laranja no Centro-Oeste e Norte com chuvas de até 100 milímetros e previsão aí de muita descarga elétrica. Parte aí do Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás também estão com esse alerta de perigo para as chuvas intensas no Brasil. E, inclusive, Climatempo está dizendo que vem frente fria, avançando sobre o país essa semana. Ela vem da Argentina, avança pelo Rio Grande do Sul e, na noite de quinta-feira, sim, chega ao litoral sul de São Paulo. Vamos saber agora, em tempo real, o que o satélite NOA diz para a gente sobre o clima hoje no Brasil, para a gente entender como está essa movimentação de massas úmidas pelo Brasil. Olha só, a gente não tem nada hoje pelo Rio Grande do Sul, nem pelo sul do país ali, nem em Santa Catarina, nem Paraná, São Paulo. Fica tudo concentrado, volume de chuva no Nordeste, olha só. E aquela manchinha vermelha, confirmando o que a gente falou agora, lá na Bahia, em Salvador. Então, os estados nordestinos com muito volume de chuva. A gente tem um pouco ali também, no sul do Mato Grosso e no norte do país. Faz um corredorzinho ali, atravessando Tocantins, chega até ali no Pará, bastante chuva também por ali. Mas, essencialmente, no Nordeste, muita chuva hoje. A gente tem uma previsão que se estende, antes da previsão, na verdade, queria chamar o destaque do Notícias Agrícolas, que também está confirmando isso. Olha só, mudança no tempo, nova frente fria, leva boas chuvas para o centro-sul do Brasil. Também continuam previstas boas chuvas para norte e nordeste nos próximos dias. A gente falou da frente fria que vinha da Argentina, está aí o destaque do Notícias Agrícolas, confirmando. Agora sim, a gente vai ver outro mapa, mas com uma noção para os próximos sete dias do IMET. Vamos acompanhar? A gente começa acompanhando pela quarta-feira, amanhã, dia 10 de abril. No Rio Grande do Sul, a gente não tem grande expressividade, não tem umidade. A chuva fica no Nordeste, mesmo ali pelo Maranhão, Ceará, litoral nordestino. No dia 11, quinta-feira, a chuva aumenta nos estados do Nordeste e a umidade começa a se formar ali pelo Mato Grosso. Dia 12, ela começa a entrar de vez pelo Mato Grosso do Sul e aumenta o volume, olha, expressivamente. Dia 13, ela chega no Rio Grande do Sul e aí vai por Santa Catarina e pelo Paraná. Essa mancha vermelha, a gente sabe que ela é bem, é chuva bem volumosa, olha, no dia 14, inclusive no domingo. E fica também no Pará, no Maranhão e permanece ali no Rio Grande do Sul com muita força. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, no dia 16, terça-feira, inclusive na Argentina, olha só. Domingo, segunda e terça de muita chuva no sul do país. O pessoal estava esperando também no Paraná, vamos ver como é que vai ser essa chuva, né? Vamos também saber do Ronaldo Coutinho, nosso especialista da Climaterra, quais as explicações dele para o tempo, para o clima nesses próximos dias. Ronaldo. E vamos ao nosso tempo. Estamos aqui, ó. No destaque nós temos o quê? A redução de chuva na área de Minas Gerais, pegando praticamente todo o estado, o Rio Espírito Santo, partes da Bahia e um pedacinho da Sealba. O resto do país tem bastante chuva. O norte tem boa chuva, o Maranhão, o Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, o Paraíba. No Ceará, o quarto maior açude, o Araras, já deve estar sangrando ou quase sangrando, ou seja, ultrapassou a barreira dele e agora a água está indo embora sem problema nenhum, ou seja, ele está 100% cheio. Aqui na região do centro-oeste também tem chuva, melhora aqui no Mato Grosso do Sul, começa a melhorar no Paraná, principalmente aqui no norte e o oeste do estado. Boa chuva no oeste e litoral catarinense, pode chover forte até sábado. No Rio Grande do Sul também, no Rio Grande do Sul a preocupação vai ser com a colheita agora da soja. A chuva mais frequente, com mais intensidade, começa a atrapalhar. Quando a gente vê anomalias, a gente vê aqui, anomalias positivas em grande parte do país, nesses próximos cinco dias e negativo aqui na região de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro e aqui no Amazonas. Quando a gente pega os 15 dias, nós temos bastante chuva pegando aqui, todo o litoral do norte e do nordeste, o litoral, Pará, Amazonas, sul de Ronaima. O centro-oeste também tem bastante chuva, nós estamos falando em abril. Tocantins também, melhora na Bahia, volta a chover algumas pancadas aqui na região de Irecê, tanto essa semana quanto semana que vem. Aqui pode chover forte em Salvador, entre João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina e também São Luís. Então, fica atento nas capitais. E aqui em Minas dá uma melhorada, mas continua com pouca chuva, mas melhora. Espírito Santo e Rio também melhora no São Paulo, Mato Grosso do Sul. Uma boa chuva aqui no Paraná e muita chuva no Rio Grande do Sul e litoral de Santa Catarina. Aqui, desde a Grande Franópsia até o litoral norte do Rio Grande do Sul, pode chover forte, mas isso aqui em 4, 5, 6 dias. Então, o problema vai ser a parte da agricultura. Em relação a plantio, colheita, tratamento, esse atrapalha bastante. Rio Grande do Sul, mesma situação. Tem bastante chuva, mas também distribuída ao longo dos 15 dias. Também atrapalha a parte de tratamento, colheita e plantio da safra de inverno, que logo, logo está começando, se já não começou. Então, vamos ter bastante chuva nesses dias. Na anomalia, a gente tem uma ideia melhor. Muita chuva aqui no centro-sul, principalmente o sul do Mato Grosso, Mato Grosso Sul, sudoeste e sul de Goiás, o oeste de São Paulo, Paraná e, principalmente, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraguai e Corrientes e Misiones na Argentina. Também tem bastante chuva aqui no Nordeste. Tu vê que praticamente todo o Nordeste fica acima da média e diminuiu a anomalia negativa de Minas e Rio de Janeiro. E continua o abasto normal aqui na área de Roraima, Amazonas e Pará, mas ainda assim com chuva. O destaque mesmo é essa região aqui que chove bastante nos próximos 15 dias. E nós estamos falando de abril. Está sendo um abril muito bom nesse sentido. Para alguns aqui no Paraná, Mato Grosso Sul e São Paulo, chegou tarde. O prejuízo já foi consagrado na parte do milho safrinha. Para outros vai ajudar bastante e para alguns vai atrapalhar na colheita. E torcer para que não tenha muito transtorno. E aqui no Nordeste tem que ficar atento que pode ter esses torois d'água, tanto hoje quanto nos próximos dias, que venham trazer problemas pontuais. E o pessoal pode acompanhar aqui no Peter Schall e Ronaldo Coutinho as informações. Tem aqui a previsão do até o dia 20 de maio, que nos dois vídeos, do Cone Sul e do Nordeste, e atualização da Laninha. Um abraço para todo mundo. Voltamos amanhã. Muito obrigada, Ronaldo, pelas suas informações.